Muitas das vezes me perguntavam que nota eu usaria para certa prazer de música e se fosse pensar nas notas certamente eu nada faria a inspiração vem e você tem que compor não importa a sequencia de nota Muitas vezes fazia canções sem estar nunca escrito muitas vezes escrita procurava a nota encaixar encaixar nas palavras melodias do desacordo de violão e gravão e gravão e a razão a e a a e da Sou teus versos que assumem uma forma de amar Querendo bom costume Meu mundo eu vou acreditar Estou aqui pronto para o que der de mim Suponho não, pergunto sempre a, sempre observar Sinto que estás agora lembrando do passado Desafios da memória, tudo fora do lugar Tudo fora do lugar, rosas para ti Meu amor, vermelhas, amarelas Com a cor e perfume de fragrâncias Sendo livre nesse estilo Rosas para ti, meu amor Vermelhas, amarelas, com a cor e perfume de fragrâncias Sendo livre no teu estilo Sendo livre no seu estilo São versos que eu fiz no dia onze de outubro de dois mil e sete Foi mais ou menos assim Sou teus versos que assumem uma forma de amar Querendo o bom costume Meu mundo eu vou acreditar Já estou aqui pronto para o que der e vier Suponho não, não pergunto Sempre há esse observar Sinto que está agora Agora Eu sinto que está agora Lembrando do passado Desafios da memória Tudo fora do lugar Tudo fora do lugar Rosas para ti, meu amor Vermelhas, amarelas, brancas Com cores Perfumes de fragrâncias Sendo livre nesse seu estilo Outro estilo Esse estilo Significa o gosto dela Obrigado.